Nunca ia imaginar que no cartucho um jogo tem Não é mais Majora's Mask Essa é a história de Ben Bem-vindo, novo jogo Salve meus queridos Zezitos! Tudo belezinha com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé Que esse mês o bicho vai pegar E sejam todos muito bem-vindos A mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zé Anirap e Crono lançaram um som sobre Tokyo Revengers Cada um com um personagem diferente Eu flopei o mangá Eu não vou mentir aqui Falar, ai eu li Eu não consegui terminar de ler, tá ligado? Eu sei que melhorou muito Mas não... Como é que eu vou dizer? Depois que eu pego, sei lá É complicado, mano, é complicado O problema é que, mano Tem muitas outras coisas que eu tô vendo E por ordem Tokyo Revengers vai ficar lá pro último, tá ligado? Eu sei que tem muita coisa acontecendo e tal Então esse aqui é um que eu não tenho problema nenhum de pegar spoiler Até legal que as músicas que eles fazem A galera da música geek Puta que lá merda, mano Parece que a obra é a coisa mais genial do planeta Olha, até... Até hoje Aquela música do Draken Tá, do dragão lá Do Anirap Que é meio Eminem Meio um rapzão mesmo Pesado Aquela ali tá até agora na minha cabeça Música incrível Vamos ver agora Começando pelo Crono Taiju Shiba Tokyo Revengers Katedral E logo em seguida Vamos com o Anirap Mitsuya Dragão Gêmeo Anirap Então vamos nessa Em um, dois, três Vamos Crono Vai Amém E você, meu querido Se inscreve no canal Deixa seu like Ative o sininho Vamos bater esse 100 mil inscrito, mano Vem fazer parte aqui da vila Que é vídeo novo todo dia Você não vai se arrepender Tirando as lives também, né, mano Claro, claro Bom, mas assim Não vou mentir É um puta de um personagem foda Tá Eu gostei desse cara, mano Caraca, ó Como é que tá? Caraca, ó Ah, o saco de panela Mano, a Vucrono Tá numa evolução Que dá até medo, irmão Depois daquela música do Joy Caraca, e a edição tá bonita, hein, velho Todo o frame do Taekimichi Ele tá voando, mano Lasca, Taekimichi Amém Amém Cara, esse grito de fundo tá muito foda, mano Muito igreja Certo termos uma trégua Acordando coisa esperando que eu cumpra, todos já estamos em guerra Nascimento Nascimento de Jesus Cristo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Por que me obriga a matar meus dois irmãos? Porque tudo é louco Porque tudo é louco Porque sempre me empurra essas provações Mas seu filho não se desviara do caminho Ou espanca lentamente até a morte Então Hanaga que cale a sua boca Olha esse bicho Mas nada mudará o fato Que eu no fim matarei todos vocês Esse aqui bicho sempre tá No óbvio Não é invencível Então isso é contigo Capitão da sexta divisão da turma Espero que essa luta ao menos seja divertida Na turma O Black Dragon Todos temem Taijushiba Não importa onde Taijushiba Amém Cara, a ideia do personagem é muito foda Espera aí, grito Já diziam O Pelos Furiosos lá Esqueci o nome dele Amém, velho Pelo amor de Deus Pausa, mano O Toretto Já dizia o Toretto Cara É muito louco Ver as músicas E o Crono Ele tá criando uns sons Umas mistura Umas mistura Muito foda Esse toque sutil De uma ópera Tipo uma mulher Né Uma voz feminina Numa ópera Tipo Ó, consigo Consigo também Essa parada Foi a cereja Mano Ficou muito bom E a edição É linda Mano A edição de mangá Essa edição que foi construída Dentro da cena É cada vez melhor Mano É uma coisa Muito louca De ver evolução Se você pegar As primeiras edições De mangá Com agora Meu amigo O bagulho foi No gráfico Não é que foi fazendo assim O bagulho tava assim Pau Foi embora Parabéns mano O Crono Ficou sensacional mano Agora vamos dar uma olhada Pro nosso querido AniRap Simbora Um, dois, três Vai Eu era sobrecarregado Enquanto a minha mãe Trabalhava Cuidado das minhas irmãs Pois ela não parava em casa Eu tive que fugir E te conhecer Você meu querido Se inscreve aí mano Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho E vem com nós Os vídeos originais Tá aqui na descrição Mano Só esse Amei Amém Tudo em troca E vou pra salvá-los Viverá sempre em mim Correto pra você Acelero as tuas rodas Vou pra ajudar E quando eu estiver aqui O Dragon nunca vai morrer Você tá de brincadeira Porque essa irmã mais nova Resta toda machucada E o surra pode deixar Que eu cuido dessa besteira Não é certo tentar proteger Ninguém com uma vaca Não é seu dever Espancar sua família Sem proteger a sua irmã Caçou Te ensina Seu irmão mais velho Tá aqui o seu filho Tá bom Amei Tá, tá Marrento, gosso Mas quero que entenda Que não podemos voltar atrás Pra proteger a Yuzu Para manter a conduta Hakai peço que me ajude nessa luta Mitsui Eu não te contei a verdade Eu sempre falei Que protege ela De cada crueldade Mas era exatamente o contrário Eu não consigo mais mentir Pra me defender A minha irmã sempre apanhou Você é decepcionante Mas isso não tem problema Mano, essa partida de violão Ih, a mota de novo Nunca foi só por mim É pela tua mangue Pela minha gang Eu não posso parar Eu não posso até o fim O dragão gêmeo Sempre vai honrar Eu não tenho troca Se for pra salvá-los Viverá sempre em mim Eu tô pra você Se eu era as duas rodas For pra ajudá-los E quando eu tiver aqui O dragão nunca vai morrer Tanta coisa aconteceu Cara, olha a edição dessa parada, mano Outra quem morreu Algo em mim também morreu Memórias de quando a gente se conheceu Mexe, eu não sou o mesmo Não pude ajudá-lo por culpa de emprego Lembro que ele me falou Pra eu ser o melhor e se lista Antes já admiti que ia voltar pra aquela vida Então, durante o curso Mas pra esse teatro do mundo Eu ganho a premiação Subindo no pouco Pesso que me escuta Um segundo Esse é o retorno do dragão Estou na turma de volta Espero que esteja orgulhoso De cima, meu irmão Não se me permite dizer Que se foda a premiação Nunca foi só por mim Caraca, ficou muito foda Ó, ó a violoninha Como eu falei no começo do vídeo As músicas de Tokyo Revenger Principalmente do Anyrap Crono Mano, da galera que sempre fez, né Sempre trouxe o Tokyo Revenger Pra galera conhecer A galera que não sabia da existência Cara, as músicas Chega a ser extremamente melhor Que o próprio anime Tá ligado? Ficou insano Puta, bom, mano Dá pra ver toda a treta do personagem E tal Cara, sensacional Anyrap Edição incrível Esse violãozinho Batendo Lá no fundo Ficou Ó Delícia E aqui eu vou deixar vocês Com uma pergunta Pra gente conversar Aqui nos comentários Você, mano Tá no mangá Está acompanhando Tokyo Revengers Diz pra mim aí O que você tá achando Seja sincero Cada um tem sua opinião Mano O anime não é ruim Só que eu não Tá ligado? Não bateu De repente pra você É o melhor anime do mundo Então, mano Vamos trocar uma ideia aqui Sadia Tá? E não é nem propaganda Eu quero dizer Uma conversa top Demorou? Então é nóis, mano Um beijo pra você E até o próximo vídeo É nóis Falou! Agradecendo ao meu Senhor Pedindo perdão por meus carros Pelo que proporcionais